Que ela corta simpatia Lá no Facebook é só mensagem Que recebe todo dia Tá gostosa né Tá safada Tá safada Tá safada né Tá gostosa Tá tenebrosa Quero beber Quero beber Tá safada Tá safada Tá safada Tá safada Tá safada Quebra da quebrada Pegou cego Sem cap e sem nada Puxa a X-T-Zão no peito Quem vem lá é o dodo Só pra me rolar Fuga na VT Que é só perdido e deu de lado Henrique Loucão Na quebrada pegou cego Sem cap e sem nada Puxa a X-T-Zão no peito 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 Guila da Penha, VL, Capitão. 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 Guila da Penha, VL. Guila da Penha, VL. Guila da Penha, VL, Capitão. Guila da Penha, VL, Capitão.